Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje tem 4x4 apostado e novelinha, é isso mesmo. Acusaram um cara aí dele telar a partida e também acusaram ele de cheat, ele acabou mostrando a telinha aí, tá bom rapaziada? E esse cara joga muito, o cara amassa muito e a 2x dele parece que tem um veneno, a 2x do cara é simplesmente insano. Então vamos conferir a partida, vamos conferir também a telinha, mas antes deixa o likezão, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo aqui pra geral. Não, mas peito, quem dá peito também é rato, viado, cê é louco. Mano, tem 2x4 esquerda aqui, 2x4 esquerda, 1 colado na casa, ah beleza, vai tomando seu, rapaz, isso é mobile, isso é mobile? Mano, é muito telador, viado, é muito telador, vai tomar no, nossa mano, que ódio velho, é muito telador, viado, é muito telador, viado, é muito telador, viado, é muito telador, viado. De mira? Mano, olha, ô, Kato, Kato e Kauê, cês tão jogando muito mal, viado, tá vendo que tá todo mundo... Caralho, é muito telador, mano, desgraçado, mano. Porra, viado. Ô, Paty, desliga minha live aí, Paty. Desliga minha live aí, viado. Viado, desliga a televisão, viado, desliga a televisão, desliga a televisão na moralzinha, na moralzinha. Se quiser, eu abro tela aqui no celular e me mostro pra não ter um TV nem no quarto. Viado, viado, do nada, cê nem tava mirando pra mim, viado, cê tava mirando pros caras que tava passando, do nada cê mirou pra mim, mano. Você tem a morte do clipe e o id, viado. Nós viu você passando, passando. Porra, viado, deixei os caras tiltados lá, hein, vambora, mano, vambora. Eu falei que tava telando esse caralho, eu falei, mano, cê é muito boteco. Eu confirmo que ele tá telando, eu confirmo. Tá telando ou não tá, mano? Eu acho que tá telando, tá telando. Tá, tá telando, tá telando. Tá, tá telando, tá telando. Que acha que tá telando? Tá, Magno, Magno! Ô, Magno! Ô, Magno! Ô, Magno! Quem me deu esse tiro aí, viado? Pelo amor de Deus, mano. Não, não tem como ter se dado. Mano, 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 mano. Mano, calma, mano. A cara tá muito suja, mano. A cara tá muito suja, rapaz. Porra, cala a boca, morreu. Fica quieto, mano. O seu bigodinho podre. O seu bigodinho é burro, mano. Caralho! Meu pai te criou. Só de falar do Dê, mano. Rapaz, vai se ferrar, mano. Na moral, mano. Caralho. Caraca, humilhou meu pai, mano. Ah, meu Deus do céu. Não consegui nem finalizar o cara, viado. Deixa ele jogar, deixa ele jogar, deixa ele jogar. O que é que é isso, mano? Mano, que é isso, Pax? É danais! Mano, Wid. Mano, esses caras tão muito bons. Mano! Sabe qual que é o bom, Wid? Que já era, que acabou. Oi. Sabe qual que é o bom? Eles vão pegar aquele padre aqui na minha live. Mano! Esse cara, ele é muito absurdo, eu juro. Mano, eu coloquei a cara, ele é tudo em mim, mano. Tô jogando bem. Calma, rapaziada. Respira, mano. Nós é um time único. Passou pro direita lá. Aí, Wid. Mano, mano. Ou tá machetinho ou tá de rato. Corta de vocês. Calma, mano. Pelo amor de Deus, mano. Só vermelho, só vermelho. Boa. Só vermelho, Wid. Só vermelho. Ela deu em mim, só vermelho também. Pera aí, Widzão. Calma aí, deixa eu ver onde que tá. Só na cara, só na cara. Direita, direita, Widzão. Direita. Faz gelo direita. Faz gelo direita. Tem um direito, tem um direito. Vamos ruxar junto. Carai, véi. É só na cara, mano. Ô, ô, ô. Alguém telou essa parte aí. Eu tô telando, eu tô telando. Bota ela porque é bela, mano. Você aí conhece a BC Games? Se você não conhece, você tá sem internet. Lembrando que a plataforma é para maiores de 18 anos. E aqui você consegue fazer aquela graninha. E, rapaziada, é muito simples. Primeiramente, você vai acessar aí o link da descrição. Vai criar a sua conta. E logo após, você vai clicar aqui em Carteira, Fiat e seleciona aqui o Pix, beleza? Aí você vai lá e faz o depósito. E saque é muito simples. Aqui, ó, lá em cima, você clica em saque. Você seleciona Fiat e você já manda pelo Pix aí, belezinha? Aí você preenche com seus dados e a grana já vai estar na sua conta. A plataforma conta com diversos jogos. Aqui temos várias opções. Você consegue se divertir aqui. E tem também os jogos originais. Então, temos o Crash. Tem várias coisas aqui que você pode aproveitar. O link está na descrição. O game que eu vou testar aqui agora é o Crash. Cara, olha isso daqui. Veio uma vela muito alta. Agora o Ravenzeira vai com 100 pilas aqui. Vamos ver aí, rapaziada. Lembrando, jogue aquilo que não vai te fazer falta, beleza? E aqui eu já posso sacar, ó. Vou tirar aqui para vocês. Acabei lucrando 37 reais em menos de 5 segundos. Esse game aqui é muito top. Com análise certa você consegue ser lucrativo. É o Braga. Ele é muito bom. Ah, mano. A parte é emulador, né? Mobile não, viagem. Ah, meu emulador bugou. Meu emulador bugou. Meu emulador bugou. Aí tá suave. Então achei que era mobile, mano. Meu emulador bugou. Meu emulador bugou. Meu emulador bugou. Meu emulador bugou. Ah, Cauê. Não adianta. Você tá muito ruim, Cauê. Não adianta reclamar, Cauê. Você tá ruim, viado. Ruim, ruim. Pedra. Pedrinha. Pedrão. Já ouviu falar? Mármore. Concreto. Entendeu? Qualquer tipo de pedra que você imaginar, você tá hoje. Crack, irmão. Não, menos crack. Viado, é só me ajudar, mano. Pelo amor de Deus, mano. Deu bem um de novo, mano. É menos um, velho. É menos um no time, velho. Ajuda aí, ô. Castro. Ah, mano. O Castro é muito contínuo. Meu emulador bugou. Você não merece jogar com a gente, velho. Vai. Vai. Que isso, cara. É, rapaziada. Os moleques acabaram amassando o squad do Weed e eles são dois mobiles e dois emuladores. O cara que mais humilhou aí, né, ele é emulador, cara. E a 2x do cara é muito boa. E teremos agora a telinha. Porque o Weed pediu tela aí, falando ali, né, que os caras estavam telando. O Weed queria ver as clipadas. E o moleque tem até um tico-teco aí, beleza? Já segue ele lá. E eu acho que esse cara não é cheat, não. Mas vamos conferir aí. Deu carga agora mesmo. Vou deixar aí um, por favor. E aí, doê? Viu? Só tem esse. Tá bom. Obrigado. Não, eu quero ver de um, pivial. Aquela que você me deu 2x lá de longe. Ah, tá. Mas ele faz um macetinho, Weed. Tem essa aqui. Você falou que eu telei, sendo que eu vi você. Você aparece ali, ó. Você vai aparecer. Como é que você sabe que ele falou que você telou? Cadê que eu não apareci? Passaram o carro que ele tava ali, ó. Eu vi você, ó. Tá aonde? Aonde que você me viu aí, viado? É que você sabe que ele falou... Não, mas cadê, viado? Você não me viu? Não, falaram. Passaram direita. Eu fiquei mirando lá direita. Não, você falou que viu ele. Você falou. Eu vi ele nessa hora aqui, que apareceu. Cadê? Aonde? Porra, ele apareceu aqui, viado. Ele vai aparecer o braço dele. Mostra. Ele apareceu um pouquinho, mas tipo assim, você já tava mirando antes. Sim, porque passaram a carro que ele tava à direita. Aí depois eu vi ele. Cadê? Não tem áudio, não? Não tem áudio, não? Não, não tem áudio. Você falou que... É... Os caras falaram que você telou. Como é que os caras sabiam que o Id tinha falado que você telou? Vai essa aí, Braga. Continua essa aí, continua essa aí, Braga. Onde, irmão? Não, eu tô falando como é que ele sabe que o Id falou que você telou. Aí mesmo, Braga. Aí mesmo, Braga. Aí mesmo, Braga. Então aí é fácil. Caraca, Deus é mais. Caralho, viado. É só vermelho, mano. Jesus Cristo, mano. Desgraçou. Não, essa aí você pode pegar minha reação. Foi armada, Braga. Foi armada essa aí. Tá maluco. Rapaz. Jesus Cristo é mais. Caralho, viado. Rapaz. Vamos aí, beirada tua testa. Free Fire tá a outro nível, viado. Ah, chama o Keller aí, ô... Free Fire tá... Ele não respondeu. Não me respondeu ainda, ô... O Keller? Que porra é essa, mano? Vê se o Dois não tá online. Vê se o Dois não tá online. Olha. Tá desgraça. Tá desgraça, mano. Tá porra, Luiz. Tem como? Como é que é o bug da 2x, mano? É o macetinho da 2x. É você atirando a mira branca, já puxando a mira, já. É mesmo? Olha. Nessa aí, você viu? Vânt, não deu nem tempo pro vizelo. Eu vi minha vida passando. Não deu nem tempo de rezar, viado. Mas, ô Braga, pelo que você falou, os caras estavam atelando porque você falou que... Tipo, eu não posso falar pelos outros, eu posso falar por mim. Não, mas calma aí. Libera... Pera aí, pera aí. Libera o áudio. Libera o áudio nós... Vai, bota... Vai no nosso bagulho de transmissão. Vai lá no Discord. Libera lá. Troca lá pro bagulho. Cuidado, pelo amor de Deus. Bota pra dar gol. Bota pra dar gol. Por que não sai áudio? Pera aí. Pera aí. Pera aí, Lucasinho. Não sai áudio mesmo. Mas por que não sai áudio, velho? Não sei também, velho. Porque... Você clima pelo quê? Pela placa. Cara, não dá, viado. Os caras jogam bem, tá ligado? É mérito dos caras, com certeza, mas... Mano, os caras deram uma teladinha, né, velho? Não consigo fazer gameplay nenhuma, viado, com os caras telando. É ossada, mano. Os caras não, mano. Tirar meu nome do meio, velho. Eu não telei, não. Eu posso jurar, viado, porque eu sei que eu não telei. Não, você não telou, mas ouvi o carro dos outros que estavam telando, tá ligado? Dá no mesmo. É a mesma coisa eu virar aqui e falar, mano... Mano, tem um cara fudireita. Igual você passou fudireita ali e me matou ali agora, tá ligado? Tá, mas se passarem uma calça, passou fudireita, você vai saber se a pessoa tá telando ou... Não tem como saber. Não, Braga, mas dá pra saber... Não, mas o... Dá pra saber, ô Braga, que... Não, sim, eu tô falando da minha... Do jeito que você falou que eles falaram com você, dá pra saber que o seu time tava telando. Mano, eu... O que é o Forjinho que tá aí, que jogou? Ah... Ele não é aquele Jorge do cachorro, não? Olha aqui, olha aqui. Jorge, quem? Olha aqui. O Jorge do cachorro? O cachorro que tinha diabetes? Ô Vank, vai, vai. É o meu, é o meu. Olha a minha tela, olha a minha tela. Tô olhando, tô olhando. Olha a minha tela. É ele mesmo, KB. É ele mesmo, KB. Ó lá, ó lá. Não, volta, viado. Aqui, viado. Não, volta, volta mais, volta, volta, volta. Volta um pouco mais na hora que você passou, Weed. Volta mais, volta mais. Quero ver o tempo que você passou. Deixa eu ver. Nos 17, 16... Pô, Weed, você atirou, viado. Não, mas quem tava marcado sabe quem era que tava marcado? Era o... Era eu, era eu. Não, não, esse cara que tava marcado aqui era o cara... Era o Braga, pô. O Braga não me viu passando full direita, viado. Tá ligado? Deviam ver você atirando, porque aparece no mapa que você atira. Não, nada a ver, mano. Nada a ver, eu atirei no meio do mapa. Aparece no mapa que você atira, cara. Aparece no mapa que você atira, cara. Aparece... Que no meio você já tava de esquerda aí. Não, atirei no meio do mapa. Atirei no meio do mapa, viado. Já tava de esquerda, Weed? Weed, olha de novo. Não, tá bom, tá bom. Tá certo, tá certo. Se nem você que tava marcado, que viu eu na sua frente, não me viu... Eu não vi, mas passaram a cal pra mim, é o que eu tô te falando. É, rapaziada. Eu vou até nomear esse cara aí como o rei da 2X, cara, porque o cara joga muito. O Flupzão também amassa muito, né? E comenta aí, quem que você acha que é melhor na 2X? Ambos usam o macetinho, né? Pra quem não sabe, o macetinho é um bug do capa que praticamente você tem que disparar muito rápido ali no chão e depois ativar a mira e assim você consegue dar full capa, tá? É muito difícil de fazer isso daí, porém, no emulador é muito mais fácil que no mobile. E, cara, esse moleque joga muito. A 2X do cara é surreal, né, rapaziada? Agora comenta aí o que que você achou, cara. O moleque joga muito mesmo, ele estava usando alguma coisa, se realmente ele telou, belezinha? Na minha opinião, o cara é limpo mesmo, o cara só joga muito. Ninguém da live acusou o cara de cheat, foi somente o chat mesmo. Porque quando o pessoal vê uma kill desse jeito, ou várias kills no caso, que esse cara amassou bastante com a mira 2X, o pessoal já estava chamando ele de cheat, né, rapaziada? Mas é isso aí, cara. O moleque joga bem, na minha opinião, só que você também não pode botar a mão no fogo, né? Senão o cara pode ter alguma coisinha ali por trás que nós não sabemos. O id não vasculhou ali o PC dele, então não dá pra falar que ele é 100% limpo, né? Mas é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa aquele likezão. É nóis, tamo junto, valeu, falou! Tchau, tchau!